Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre encontros e ataques dentre animais seja ele por território, acasalamento, pela caça ou até mesmo pelo destino. Então se você não é inscrito peço por gentileza a se inscrever, deixar seu like e comentários e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre a vida animal. E agora sem mais delongas. Bora pro vídeo! Cervos e cães selvagens Búfalos e leões Lagarto tem o hiena Tartaruga e leão Mangusto e coelho Leopardo e antílopes Hiena e leopardo Leão e crocodilo Leão e hipopótamo Servo e hipopótamo Búfalos e leões Búfalos e leões Serval e guepardo Búfalos e leões Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aprendido um pouco mais sobre essas características de algumas espécies animais. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário abaixo. E muito obrigado por assistir! Transcrição e Legendas Pedro Negri